Oi, cofres, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje, gente, eu estou aqui no vlog do café pra ensinar algumas receitinhas super legais pra vocês, tá bom, gente? Então vamos lá! E, gente, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo hoje no nosso canal, no nosso vlog de hoje, né, vai ser pizza, gente. Então vamos lá, gente. Primeiro você vai ter que... É... Eita, pera. Você vai ter que passar a massa, né, abrir a massa, depois você vai ter que montar a pizza, tá bom? Você vai pegar os ingredientes aqui, como tomate, mussarela, calabresa e tal. Aí, ó, já montei a minha pizza e depois disso você vai botar ela no forno e vai assar ela por 20 minutinhos, acho que já dá uma meia horinha, 20, 30 minutinhos. Aí ela vai ficar pronta. Pronto, pessoal! A gente já fez o primeiro... a primeira receitinha, né, a primeira receitinha daqui. Então vamos colocar aqui, gente. E olha, a próxima receitinha é tacos, gente. Eu vou ensinar vocês a fazerem tacos. E aqui eu já tô com todos os ingredientes pra fazer os tacos e eu vou aqui, ó, cortar, aqui, ó, tá vendo? Os ingredientes do tacos, ó, é... como a salada, é... tudo que vai de verdura e tudo que a gente vai precisar cortar. Eu tô cortando, eu tava cortando ali. E agora o que você vai fazer, gente? Vocês vão botar pra fritar, tá bom? A gente vai botar pra fritar, tá bom? Vamos lá fritar, gente. Vamos fritar nossa carninha do taco. Pronto, gente! Já fiz aqui os tacos. Agora eu vou botar aqui os tacos, tá bom? E agora a gente vai fazer o último ingrediente que é doce, gente. Que é o quê? O que que é, Jean? É o nosso milkshake. Bom, gente, eu vou fazer o milkshake de chocolate. Então eu tô aqui com o... o leite, né, gente? Eu tô também aqui com um tipo toddy, mas não é toddy, gente. Não é toddy. É um... como falar? Um chocolate pra milkshake mesmo. A gente vai botar aqui no liquidificador e vai botar tudo pra rodar aqui pra gente fazer o milkshake tudo certinho, tá bom, gente? Pronto, gente. Depois de bater um pouquinho de liquidificador, eu botei um chantilly, uma cerejinha aqui em cima. Também peguei um canudinho e botei nessa taça super legal, tá bom? Nesse copinho super legal. E é isso, gente. Olha aqui nossos três ingredientes que a gente hoje ensinou pra vocês, ó. Vou mostrar aí desde perto pra você ver como eles estão super bonitos. E agora é a hora de eu sentar, né, gente? E o quê? Provar as delicinhas que eu fiz hoje, né, gente? Vamos aqui pegar uma porção da pizza. Vamos ver se tá boa. Hum, gente, ficou muito bom. Olha, eu recomendo vocês fazerem aí na casa de vocês porque é muito bom mesmo. Agora eu vou aqui pegar um taco e provar pra ver se ele tá bom mesmo. Vamos lá, galera. Hum, gente, também tá muito bom. Olha, taco, eu não sou muito fã, mas esse daqui tá aprovado, gente. E agora a gente vai beber o nosso milkshake de chocolate. Hum, ficou uma delícia, gente. Olha, ficou muito bom. E olha, essas receitinhas eu juro que você não vai se arrepender de fazer aí na casa de vocês. E pra eu trazer mais receitinha aqui pro canal, é só você deixar o seu like aí pra ajudar e eu trazer mais um vídeo aqui de vlog do café com receitinhas. E também se inscrever no canal, tá bom? Então é isso, meus amores. Um grande beijo do café e fui! E aí E aí E aí Ela trabalha em favela nights